Olá meu querido amigo e irmão Paulo Massarico e todos do canal, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo. Sem perca de tempo, vamos direto ao anúncio. Percebo que vamos ver agora este micro-ônibus para quem procura um veículo muito bom, uma plataforma boa para fazer um motorhome, motorcasa caseiro ou até trabalhar este veículo. Vamos observar este carro, a pedida vocês já estão vendo aí, R$ 58.500 é a pedida neste micro-ônibus. Dá para ver claramente que ele passou aí por provavelmente alguma reforma na lataria, alguns detalhezinhos, principalmente pela grade frontal que dá para perceber isso daí. Mas vamos às características, as fotos você já está vendo o modelo, Esse veículo trata-se de um micro-ônibus mascarelo, esta carroceria. Este veículo aqui, segundo a descrição do anunciante, está tudo 100%, mas tem alguns detalhes que nós vamos ver no anúncio e também nas fotos que foram colocadas. Dilata, está bem liso a parte de chaparia, pelo que estamos observando. Painel dianteiro também bacana, conjunto de farol dianteiro do carro. O motor deste daqui é aquele motor MWM. Não tem nem o que falar, os amigos já conhecem, os que não conhecem, é uma mecânica muito boa, este motor MWM e ele é o X10, o Série 10 chamado por muitos também. Ou seja, é aquele veículo ainda com bomba injetora. Para quem quer o motor casa viajar pelo Brasil, nada melhor do que pegar um veículo robusto, com mecânica confiável e de fácil manutenção, sem aquela parafernanhada que existe aí hoje em dia, um monte de sensor nesses carros mais novos. Para quem quer realmente ir para o lugar mais longe do Brasil. Pneus, bom. Pneu dianteiro, muito bom, pelo que estamos vendo. E também, pneu do rodado traseiro está muito bom de borracha. Perceba ali, cuica de freio, ou seja, o veículo possui sistema de freios a ar. Segundo a descrição que está lá no anúncio, a embreagem é nova, foi trocada recentemente do veículo. Então, quem comprar já economiza ou vai demorar, dependendo logicamente do jeito de dirigir, mas sabendo dirigir com cuidado a máquina dessa, vai demorar muito para trocar uma embreagem do carro como esse. A única porta de acesso é essa daí, que ele possui interessante, é difícil ver essa configuração de porta que abre para os dois lados e apenas uma porta de entrada de acesso. O veículo não foi falar do ano do carro, mas é bombo injetor, esse série 10, ele não vai passar aí de 2006, esse carro, aproximadamente, esse veículo. Painel de instrumento, está aí, pelo que estamos vendo, está bem cuidado. Lavanca de marcha dele, fica bem em cima do capô do motor. Agora, olha essas bancadas aí, anunciantes que são bancadas originais do carro, a bancada, né, original. E o veículo possui, no documento, 29 lugares, documentado 29 lugares. Piso, o assoalho é de alumínio, os amigos já estão vendo aí, sempre falo que é de fácil manutenção quando dá, fácil de reposição, esse assoalho aí, muito bacana mesmo. Atrás, tem aquele vidro lá, chamado por vigia traseiro, por muitos, que auxilia muito nas manobras também. Olha, plataforma bacana, para um motor casa, caseiro aí, com certeza, hein. A pedida, ele está pedindo R$ 58.500,00 neste micro-ônibus. Ele é aquela plataforma um pouquinho mais larguinha, isso dá para perceber quando você vê lá o rodado dianteiro. Olha o tanto que vai o pneu para frente no rodado dianteiro. Então, aquela plataforma de micro-ônibus um pouco mais larga mesmo. R$ 58.500,00, esse está em BH, Belo Horizonte, querido estado de Minas Gerais. Contato, tem um link embaixo, é só clicar, vai diretamente o anunciante. Caso clicar e não encontrar, é porque já venderam. Quando vende o próprio anunciante, retira o contato das plataformas que havia anunciado. Tome cuidado, não mande dinheiro antes, tem muitos golpes, é bom tomar cuidado. Tanto quem compra, como também quem está vendendo os seus veículos. Abraço, Ederson Rossi. Abraço, Chico Polia, todos os amigos e até o próximo vídeo.